Nascira. Nascira eu vou te curar, passar na chão de jaqueira, só nascendo, curumbado, e volta dando o cu pra cá, queda Nascira. São três pês de meu, três pês de seu, três de Amarim Mateus, três de Apitirio, três de a puta que pariu, três de o conde que amassou, e diga, fela da puta, se essa doença não passou. São sete pês de macriado, sete cabeças de cebola, sete penas de urubu, sete cabelos de cu, sete cabeças de rolo pra estar no teu cu. São Vitú e São Vitú. Eu vou curar esta moleque e a doença já passou. Não coma camarão com a irmã do sururu, nasceu um cabelo rodado na beirada do seu cu. Tu tava doente, pra que tu me dizeria que eu te curaria, pai, por ser outro de cu, penas de urubu, ficasse bom o coração, mas perna que lá vai cunhão. É um palmo com mais de um palmo, beira com carapuça, quando puxa no pinguello, abriu do teu cu, soluça. Nascira me dá, me dá um cabelo de seu cu, pra fazer uma bainha pro meu caralho, que é destrador. Depois vou botar a pica no buraco do teu cu. A vida do pobre é uma casa sem estreio, uma pica sem penteio, um priquito sem traio, um ferreiro sem maio, uma usina sem estufo. Isso eu tô soltando bufo na cabeça do caralho. A lama da lagoma...